Música 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 Calma, tem que ir Sobe, filho Calma Não vai, ele fica todo Nem mais pra cá Dá pra ir mais Vai, Milo Que sorte Música Ih, tem um buraco bem na frente Ele não vai descer Obrigada, bicho, bicho Na verdade ele vai sim Nossa, piada Música Eu estou escorregando mais sem o papelão Que fome Ae 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 Vamos de novo, falei tio, esse lado escorrego a mais. Mila! Nossa, cara! Mila, espécie, vai! 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 É esse lado escorrego a mais. E Mila, você foi deitada? Isso! É! A Mila, ela se jogou! A Mila se jogou! A Mila se jogou! Espera, espera, espera aí! Espera, espera! Vou aqui do outro lado. Vem Mila! Espera! Vem! Não, aqui é a Mila! Mila! Espera aí! Vem! 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 Calma aí! Acho que a Mila gostou de ir assim! Daí você vai estar... Vai! 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 Vai que eu vou! Vai que eu vou! Tira o papelão daqui! Vai! Vem Mila! Cara, a Mila, ela vai... Olha aquilo! Vai! 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 Pera aí! Pera! 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 Pera aí, prela! Pera aí! Pera! Pera aí! Vem Mila! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí... Foi legal! Pronto, vamo Mila! Agora a Mila vai comer! Nossa, a Gabi é triste! A Mila tá nadando! Vai Mila, vamos nadar! Vamo nadar, Mila! Tem que nadar pra frente, né? Podemos? Pode! Vamo de novo! Só que vocês tem que ir mais pra trás Senão quem vai cair vai cair Peraí, peraí, peraí! Pode ir? Pode ir, vai! Vai! Vamo de novo! Deu certo! Vai Mila, levanta pra gente! Vai! Agora vai ter que sair! Tem que sair gente! A Mila não sai! O papelão é da Mila? Eu não saio! Você sai! Eu sou na frente! A Sofia sai! Mila, você pode subir pela minha? Você foi bonita! Vem! 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 Vem em! O game! Vamos! Vamos! Éتي é Latina! Então você vai pegar uma coisa mais leve? Não sei! Não sei está! Eu quero pegar uma! Vocês estão me enganrados! Não estão nesseack de ensino! Não estão aqui natinya!